Agora passando para outro esporte, vamos de UFC 304. É, UFC numerado é sempre muito melhor de assistir, né? Dessa vez vai acontecer na Inglaterra. Então vai começar tarde, mas não é tão tarde como algumas vezes a gente vê, né? Sete da noite, card preliminar. Onze da noite, card principal. E o card preliminar, as três primeiras lutas, de graça aqui no All Esporte. Olha só quanto evento de graça você vai poder acompanhar ao longo deste fim de semana no mundo do esporte, né? Então as três primeiras lutas de graça, o card completo, card preliminar, lutas principais, tudo que vai rolar desse UFC 304, que tem como luta principal o confronto entre o Leon Edwards e o Belal Mohamed, que é uma luta bem interessante também, você vai poder acompanhar no UFC Fight Pass, que também pode ser assinado aqui pelo UOL. Então você pode acompanhar tudo o que rola no mundo do UFC. Tem dois brasileiros em ação, né? Nós temos aqui no card preliminar a Bruna Brasil contra a Molly McCann e no card principal, o Gregório Rodrigues, o Robocop, enfrentando o Christian Leroy Duncan. Então, UFC 304, bem legal de acompanhar também. Mais uma vez repetindo, o canal do All Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar, de graça aqui no YouTube, e o evento completíssimo para assinantes do UFC Fight Pass. Você pode assinar dentro do UOL e você pode acompanhar tudo do que acontece. O UFC Fight Pass transmite todos os eventos ao vivo da temporada do Ultimate Fighting Championship. Todos. É tudo, mesmo você não perde nada, além de outros conteúdos, de algumas outras categorias também, e do acervo histórico de lutas do UFC. Então, dá uma olhada aí que vale a pena também conhecer. E para quem é fã de MMA, não preciso nem falar, né? Para quem é fã de MMA, não quer perder nenhuma luta e o UFC numerado é sempre muito bacana. Esse UFC 304, portanto, acontecendo na Inglaterra, 7 da noite, card preliminar, 11 da noite, horário de Brasília, card principal. Olha que programão hoje, hein? Hoje a gente falou bastante aqui dos eventos. Ó, no card preliminar eu já vou apostar aqui nos brasileiros, não me importa, vou torcer sempre por eles. Bruna Brasil, Gregorio Rodrigues, torço para que eles vençam. No card principal, eu queria saber sua opinião. Quem você acha que leva na luta principal, né? O Leon Edwards ou o Belal Mohamed? Ah, eu vou no Leon Edwards, eu vou nele. Vamos ver, vamos ver o que vai rolar. Atual campeão, né? Quem sabe vai manter o... Exatamente, manter o cinturão. E eu acho o seguinte, o MMA é um dos esportes mais imprevisíveis, né? De repente você pode estar comandando uma luta todos os rounds. Aí no fim do quinto round, você leva um golpe definitivo e acaba. Talvez mais que o futebol até, essa possibilidade de reversão de uma tendência do jogo, né? No caso da luta. É bem legal mesmo, eu sempre gostei muito de acompanhar por causa desse tipo de surpresa que a gente sempre vê no MMA. Uau!